Tem alguém caindo aqui? Tem? Tem. Tem um time. Puta, que pariu. Vamos cair perto, time. Vamos cair aqui pra esquerda. Esquerda não. É, mano. Cai aqui, eu já tô no chão, velho. Ah, vou cair perto, Vini. Vai na casa e perda aqui, Vini. Vai na outra aí do lado. Tô contigo, Vini. Bora cada um em uma casa. Casa toda branca. Nossa, o jogo tá lagado, hein, fi. Porra, pra cacete. Cara, é início. Meu Deus. Não, é início, quando eu caio, ele sempre dá umas buchadas à monstra. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, vou pegar pistola, Lec. É a única coisa que eu tenho. Ah, pistola já é bom, Vini. Oh, maravilhoso. Lec, é melhor pistola que nada. Vou de AK com vezes quatro. Aí, viu? Preferia ir. É melhor pistola do que nada, filha da puta. Não é não? Você prefere nada? Eu prefiro... Eu prefiro o M16 que eu achei. Eu prefiro uma K. Eu prefiro uma K com 4x, pô. Não, isso com certeza, mas você tá pedindo muito, né? Não, eu pedi pra você, cara, mas é de boa. Cheio de bola. Cheio de bola, é isso aí. Cheio de bola. Cheio de bola, ele vai me foder assim, então, caralho. Fecha aí, fecha aí. Pega uma Uzi aqui, pega uma Uzi aqui. Fecha aí, já tô com um P, já tô com um P. Acabei de pegar um P. Não, aqui é uma Uzi. Eu acabei de pegar um P. Um P. Pra que eu quero uma Uzi? A Uzi é mais pra perto, né, Lec? Uzi é uma merda, mano. Eu odeio essa arma. Tem uma mira aqui, pega uma mira aqui. Cadê os caras? Cadê os caras? Oi, velho. Eu ouvi um carro na esquerda. Hã? Eu ouvi um carro. Opa. Mas, gente, podia ruxar nos caras pra antes deles pegar a coisa, né, velho? Será que eles já pegaram, né, com certeza? Será que eles já pegaram tanto quanto a gente? É, não sei. Vai, pode ruxar. Eita, cara. Pode ruxar, tipo, ruxei. Caralho, o Jélio tá... Calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma aí. Tá, vou entrar nessa casa aqui, então. Tô procurando um carro. Não, vamos, vamos, vamos. É que eu tô escutando o carro ligado. Você tá escutando? Tô, tô. Então, provavelmente os caras estão nessa casa escutando o carro, velho. Alguém caiu longe e foi... Não, mas o carro tá andando, Lec. Caralho, hein, Jélio. Desceu um capeta em você, filho. Onde os caras caíram? Vocês viram? Aqui tá aberto, aqui tá aberto. Ouvir porta, ouvir barulho de porta. Fui eu que abri. Porra. Caralho, Jélio. Porra. Pescioso. Galera, aqui onde eu tô, eles não vieram ainda não, hein. E agora o foda é isso, mano. Tem tanta casa. É, aqui também não. Será que eles pegaram o carro e saíram fora? Talvez. Ah, vou lutear aqui, mano. Eu tô luteando, mano. Achei uma ump aqui, top. Aquela arminha aqui, a gente respeita. Nossa, mochilinha nível 2, top. Aquela gasolina que você respeita. Porra, mano. Eu odeio jogar assim, né? Galera, eu tô morrendo de medo de a gente bater de frente dos caras, mano. Porra, eu odeio jogar assim, mano. Não, assim, mano. Tipo, caiu um cara perto da gente, a gente não sabe onde ele tá. É, não. Coitado, filho. Se menos espera, o desgraçado já tá na tua frente, já metendo bala de dúvidas no meio. A gente tá no meio do círculo. De novo? Pô, isso dá bom, hein, quando eu tô círculo, porque a gente cai aqui no meio do círculo, hein. Aham. Só falta matar esses caras, desgraçado. Você, velho, que susto. Caralho, já ele desceu aí, tá, tá tenso, afim. Ai, ai. Porra, filho, que louco. Ó, alguém vem nessa casa aqui que eu tô, do lado de vocês aí? Que eu tô, não. Eu acho que eu fui. Não, não, não foi nessa que eu fui, não. Então, então, lute ar aqui, mano. Pera aí, não, não. Eu fui em uma das casas, eu fui sim. Deixa eu ver. Coleque, a primeira casa que eu desci tinha uma casa. Ah, pra esse lado aí não, vim. Não, tá, é o da minha frente, do lado da casa que vocês estão, mano. Caralho, velho, eu tô de 1 pra até agora, mano. Um pé é boa pra correr pertinho, assim. Não, um pé é boa, eu gosto dela. Silenciador, então, ela fica melhor ainda. Mochila nível 2 aqui, hein. Já tô. Vou subir na... Essa casa aí já tá luteada também, ó. Eu vou subir na casa. É, essa aí não, mano. Essa aqui. Aqui, a gente não foi. Ela também. Nossa, nego largou um pé aqui, cheio de bala. Vou pegar uma arma aqui, uma mira aqui, se alguém quiser. Orolográfico. Já, se você entrar na casa que a gente tá, já fecha... Já fecha o... 2 mili-orlográfico aqui, se alguém quiser, top. É que eu tô sem bala, né? Que eu preciso de bala ainda. Pra que aqui, arma? 7.62. 8.62. Putz, aí não há um... Pode ficar na onde, Murilão? Até tem um 38 aqui, Murilo. Você quer 38? Pô, quero. Tenho... Ah, mano, eu acho que eu vou lutear, velho. Tô precisando lutear também. É, é que eu tô luteando. Se eu trombar, você queria dar... Ah, eu abriu aqui, tá... Aqui, eu acho que fui eu quem entrei, mano. Quick draw aqui. Queria uma escarrazinha, putz. Porra, tudo nós queríamos. Tudo nós, tudo nós. Tudo nós. Que isso, Lec? Isso aqui era um inimigo? Acho que tinha um inimigo aqui. Aqui, o cara tá embaixo de mim, o cara tá embaixo de mim. Cadê? Cadê você? Derrubei, derrubei, derrubei. Aqui, o cara me matou aqui. Tem outro embaixo aí, tem outro embaixo aí, Murilo. Tem outro embaixo aí. É sempre assim. Atrás do muro, atrás do muro. Deitei um, tem um embaixo do muro. Tem um que eu peguei, eu... Ah, caralho. Ali, ó. Viu lá na esquina, Murilo? Não, 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 não. Atrás, 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 filho. Atrás de você, sua besta. Atrás, Murilo. Meu Deus. Aqui na minha frente, mano. Na minha frente agora, velho. Isso demora muito, mano. Porra, Murilo, é muito devagar mesmo. Puta que... Tchau. Tchau.